O NACI, Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, acolhe crianças para o tratamento do câncer há mais de 22 anos. Mães e pais vêm do interior da Bahia para a capital, Salvador, e acompanham o tratamento dos filhos na rede pública de saúde. Sem condições de pagar por despesas, como hospedagem e alimentação, essas famílias são ajudadas pelo NACI. O projeto social da ABCC-MM também faz parte deste apoio. Acompanhe na reportagem da Manuela Drummond. Vetnew apresenta Marchadores pela Vida O nosso destino de hoje é Salvador. Na capital baiana, também existem inúmeros casos de pessoas diagnosticadas com câncer. Nós estamos no Centro Histórico e viemos aqui conhecer o NACI, mais uma instituição ajudada pelo Marchadores pela Vida. Só que aqui, olha só, do lado de fora, já tem dois grupos que também ajudam o NACI e vão hoje nos mostrar um pouquinho também do NACI, que são as Marchadeiras e a Associação Baiana dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Podemos conhecer o NACI? Sim, sejam muito bem-vindos. Por favor. O Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, o NACI, é uma instituição sem fins lucrativos. Foi fundada em 1994 por voluntários. Diariamente, a casa recebe 100 pessoas, entre crianças, em tratamento e acompanhantes. Elas saem de outras cidades para fazer o tratamento na capital. As famílias não têm condições de pagar hospedagem. Por isso, são acolhidas pelo NACI. Estadia, alimentação, remédios, ensino escolar, assistência psicológica e atividades de entretenimento. Tudo isso é oferecido pela instituição. Desde o início, o nosso pensamento foi apoiar essas famílias que vinham do interior do Estado em busca desse tratamento que não tinha onde ficar. Então, sempre funcionamos como casa de apoio. O resultado em trazer a solidariedade emociona Clayton. A gente se emociona, mas a emoção é pela felicidade, pela alegria de prestar esse serviço e saber que hoje eu tenho, nós no NACI temos, melhor dizendo, crianças curadas, mães de família, pacientes que passaram aqui hoje já estão cursando faculdade, já estão com suas famílias, seus maridos, suas mulheres, seus filhinhos. O tratamento é feito em hospitais especializados. Para facilitar, o NACI possui uma van que leva e busca os pacientes. Essa daqui acabou de chegar. E as crianças já vão direto para a brinquedoteca. A se pensar de ver, o peito não vai colocar. Por aqui é proibido ficar triste. É assim que os dias têm sido. Na sala de aula, a professora, carinhosamente chamada de pró, não deixa faltar os estudos. Cuidar da saúde é vital, mas também dar continuidade aos estudos. E o trabalho da classe hospitalar, ele proporciona às crianças exatamente dar continuidade aos seus estudos. E em meio a essa continuidade, as crianças retomam um pouco da rotina da sua vida. Dar continuidade à vida. É assim que tem que ser. Sorrir, brincar, sonhar com o futuro. Conhecemos as garotinhas Bianca, Sara e Larrara. Com alegria, elas vivem um dia após o outro. Aqui, a gente escreve, aprende o nosso nome, que ainda a gente não sabe. Eu não sei escrever o meu nome todo, mas eu já estou aprendendo a escrever o meu nome todo. Nós gostamos da sala de computador, da sala daqui, da brinquedoteca. E tem um monte de brinquedos mais do que aqui, que aqui só tem cada cabeça. Bia descobriu o câncer há oito meses. Desde então, está em tratamento. Para ela, não teve nada melhor do que trocar o hospital pelo Nassi. É legal vir para cá, Bia? É sim. Por quê? O que a gente aprende. É melhor que o ambiente do hospital. Aqui tem a Procelma que ensina para a gente muitas coisas. Aprender a ser uma pessoa melhor. E é legal, sim. Se essas crianças conseguem entender a importância desse apoio, imagine então os pais. O Nassi é minha... eu falo que é meu anjo. Foi assim, como se fala, minha segunda casa. Ela me deu apoio de eu fazer o tratamento da minha filha. Porque se não fosse o Nassi, eu não tinha condições. Porque você mora longe, né? Moro longe. Eu não tenho condições de ficar indo e vindo, indo e vindo. E aí eu falo que é minha segunda casa, é o Nassi. Hoje eu tenho tudo. Psicólogo, motorista, cozinheira, institucionista. Porque antes minha filha nem short ela vestia. Hoje minha filha usa só short e vive a vida dela normal. Tente social, que só amou para a gente. Ticleto, que é um pai para nós todos. Hoje tem tudo. Para mim mesmo é a minha vaga. O Reynan está me contando aqui que ele faz o tratamento há sete anos. E desde então recebeu o apoio aqui do Nassi. Ele mora a 800 quilômetros daqui. É muito longe, né Reynan? Ir e voltar sempre era um transtorno, né? É. Ainda mais que a gente não tinha condição de vir e se manter aqui. Pô, talvez a gente faz um exame e precisa retornar com oito dias. E a gente não tinha as condições financeiras de ir e voltar. A gente optou por ficar aqui a casa. O hospital nos forneceu a casa. E eu só tenho que agradecer pelo apoio que eles me deram até hoje. De quando precisei, nunca me negaram. O Nassi é a esperança de dias melhores destas famílias. Por isso, as doações são tão importantes. Atualmente o núcleo arrecada a fundos através de um telemarketing e de um bazar de roupas mantido por voluntários. O Marchadores pela Vida, por meio das marchadeiras e da Associação Baiana, doou até agora 30 mil reais para a instituição. Nosso cavalo, o Mangalarga Marchador já traz diversas coisas boas para a gente, para nós criadores, a união da família, a união de nós criadores, dos amigos. E esse lado social a gente precisava realmente ativar. Acho que o Marchadores pela Vida é um projeto excelente que vem da brasileira e que aqui na Bahia é apoiado tanto pelo nosso núcleo como pelas marchadeiras, que são as esposas de nossos criadores que estão diretamente envolvidas nesses trabalhos sociais. E como é que tem sido esse apoio, Isabela? O apoio acontece através de leilões, a gente consegue doações de cobertura de cavalo, a gente trabalha para conseguir vendê-los e essa renda é toda revertida por projeto Marchadores pela Vida. Música Música Música